Olá amigos, estamos mais uma vez com um programa Vira Lata do CAI e hoje abordaremos um assunto muito interessante, importante, que é o tema sarna. Eu estou aqui com a minha colega Dayana e a gente começa a falar sobre o que é a sarna, o que ela comete nos animais, como deve ser tratada, quais os tipos de sarna e também o que a gente costuma ver nos animais que a gente recolhe da rua, que uma grande quantidade de cães de rua estão com esse problema. A sarna é cometida por um ácaro, então como é que a gente reconhece a sarna? A gente vê inicialmente um cão sem pelos, então acontece a alopecia, o animal perde os pelos, vermelhidão, começa a criar crostas, o animal se coça muito, o animal fica sem apetite, fica prostrado, fica sem ânimo. Então são sintomas que a gente inicialmente identifica como a sarna. Claro que todo e qualquer tratamento deve sempre ser feito com um acompanhamento veterinário. O veterinário é que vai detectar se se trata de uma sarna ou de outro tipo de doença, como uma dermatite. Muitas vezes a sarna é confundida com a dermatite. Então sempre o veterinário é que vai identificar e diagnosticar o tratamento seguro. É que muitas vezes as pessoas tratam de modo caseiro e acabam prejudicando e até agravando a situação, porque os métodos caseiros são só paliativos. E o veterinário já vai direto na causa, dando os remédios, tudo o tratamento necessário para curar, para curar logo. E é importante que essa doença pode ficar um tempo no pátio. E ela é por contato com outros cães. Então a gente pede para as pessoas cuidarem, quando levam os cachorros, aonde vão, o ambiente que levam os seus animais. A sarna então assim, ela é contagiosa. A principal delas, que é mais comum, é a sarna sarcótica, que é conhecida como a sarna vermelha, que é a maioria das vezes, a maioria dos casos que a gente encontra, né? Então é um animal muito, assim, com o pelo muito vermelho, a pele, o couro muito assim, vermelho, né? Rubro assim, vermelho, se coçando muito com crostas, tá? Essa sarna, ela é considerada uma zoonose. Por quê? Porque ela é uma doença que é transmitida para o homem. Então o homem pode sim ser contaminado com essa doença. Então a gente pede assim, o animal tem que ser tratado, tá? Se o animalzinho está com esse tipo de sarna, ele tem que ser colocado em isolamento, tá? Para que não contamine os demais animais, levado ao veterinário. Muitas vezes o tratamento é feito com medicação tópica, conforme a extensão, também feito com a medicação injetável. Banhos, né? Para que seja, então, controlado. Então a pessoa que também está manipulando esse animalzinho, ela tem que lavar muito bem as mãos, tá? Para também não acabar se contaminando. A caminha do cachorrinho, cobertorzinho, pente, tudo deve ser assim, não deve ser compartilhado com outros animais, tá? No gato também acontece essa sarna, tá? Então ela até tem outro nome, não é a sapótica, mas também incite um outro nome, que é a sarna, sarna vermelha, que também acomete os gatos, tá? E assim a gente vê outros dois tipos de sarna, que é a sarna autodéssica. A autodéssica é o que acomete o ouvidinho, então, dos cães e dos gatos, tá? Então é uma sarninha que dá dentro do ouvidinho, que também tem que ser feito um tratamento, né? Com produtos, com pomadas e o que o veterinário for diagnosticar. E a gente identifica que o animal, ele mexe muito a cabeça, ele fica o tempo inteiro chacoalhando a cabeça, com uma irritação, um prurido também sai. A gente consegue visualizar dentro da orelhinha, assim, umas manchinhas, como se fosse um pozinho achocolatado, uma cor achocolatada, né? Isso já é um indício que ali tem esse tipo de sarna autodéssica. Então o bichinho mexe muito a cabeça, os gatinhos, eles friccionam com a patinha, muito o ouvidinho, os cães ficam impacientes. Então, o mexer a cabeça, a coceira, assim, frequente na região do ouvido, é o sintoma da sarna autodéssica, que também deve ser encaminhada para o veterinário, para que seja diagnosticado também. Essa é uma sarna que ela não acomete ao ser humano, né? Mas ela merece, sim, todo tratamento indispensável para os animaizinhos. E ela atinge principalmente os filhotes por causa do seu sistema imune muito baixo, por ser um bicho muitas vezes recém-nascido, ele não atingiu ainda o seu sistema, a imunidade é baixa, então ela atinge principalmente os filhotes. E os principais sintomas clínicos são a possível otite externa, a presença de cerume e o animal balança a cabeça de um lado para o outro, como a Andréia falou. Então, o bichinho fica bastante incomodado. E insiste muitas vezes em coçar a orelha, né? Coça, é um incômodo, né? O animal não se alimenta, fica prostrado. E quando está muito grave, dá o pus... É, dá a secreção, dá o prurido, né? Que já é, daí já está agravando a situaçãozinha e pode até agravar também o sistema auditivo do animal, né? Se não for feito um tratamento adequado, né? Existe também um terceiro tipo de sarna, que é a sarna, conhecida como sarna negra ou a demodésica. Essa sarna, ela é transmitida através da amamentação da mãezinha para o seu filhote, né? E ela... Como é que a gente identifica essa sarna? Ela tem, assim, de forma... Os sintomas são locais. A gente vê, assim, falta de pelo e manchas na parte do rostinho, assim, do focinho, ao redor dos olhos do filhote e também acometendo as patinhas e a cauda, né? E quando ela é generalizada, ela fica com aquele aspecto de pele de elefante, que é um tom, assim, acinzentado e muito, assim... Enrugado, exatamente. Fica um aspecto enrugado. Então, essa é a sarna demodésica, também que precisa ser tratada, né? Mas a mais, mais importante, assim, a mais, assim, corriqueira no nosso meio é a sarcótica, a sarna vermelha, que é a que a gente está acostumado, às vezes, a ver na rua, né? Infelizmente, a gente ainda vê na rua, né? Cães penando com esse tipo de doença, sem pelo, com o couro todo vermelho, com muita coceira, próstata... A gente teve bastante casos de animais com sarna, filhotes, principalmente, que muitos perderam todo pelo por... por estarem na rua e ninguém prestar assistência. Assistência pra esse animal, né? Que fica à mercê, assim, da... né? Do descaso, né? Então, infelizmente, a gente vê muito desse tipo de situação. Então, a sarcótica, a sarna vermelha é a mais corriqueira, que a gente mais observa, infelizmente, ainda observamos, né? E que a gente procura, também, encaminhamento pra... pra fazer o... todo o tratamento necessário pra esse animalzinho, né? Então, muitas vezes, é confundido, assim, com dermatite. Então, por isso, é necessário que um profissional, né? Da área veterinária... Que as pessoas, nessa hora, não tentem fazer nada em casa, porque, às vezes, acaba até prejudicando e levando até, conforme o produto que você usou, levando o seu animal a uma morte. Então, não custa nesse momento levar no veterinário pra dar um tratamento adequado e cuidar muito bem, fazer o tratamento correto, evitar que tenha contato com os outros animais pra não ficar passando e isso virar uma epidemia. Uma epidemia, né? Porque, imagina, tu tem o teu, aí tu tem outros no pátio, pode pegar todos. Então, às vezes, a gente não cuida de um e acaba ficando um problema maior porque a gente passa pra outros e vai indo e, cada vez, a gente tem uma epidemia de sarna. É, então, todo o cuidado, assim, com a higienização do local onde o animalzinho tá, assim, ele dorme, onde ele brinca, enfim, onde ele tem as atividades dele, é necessário, até porque a sarna vermelha, né, ela é transmissível, sim, ao ser humano. Então, a pessoa fica sujeita também a se contaminar. Então, tem que ter todo o tratamento, todo o cuidado necessário, sempre indispensável, né, fica aqui o nosso apelo. E também, assim, o tratamento o quanto antes, né, às vezes a gente vê um animalzinho que tá já em grau avançado da sarna, assim, já tá com a extensão do couro dele, né, do pelo totalmente caído, a extensão do couro totalmente comprometido. Então, já é mais difícil de tratar nesses casos. Tem cura, mas é mais difícil porque o animalzinho já tá numa situação meio mais precária, né. A gente pede que as pessoas, no primeiro, o sinal de suspeita que seja uma coisa na pele, que já leve logo no veterinário, então, não, tipo, ah, vou esperar dois, três dias, vai que cure, não cura nada sem alguma ajuda, sem algum medicamento. Então, o primeiro suspeita que possa ser sarna ou qualquer outra doença, leve no veterinário, porque é importante pra saúde do seu animal e até pra própria do dono do bichinho. Pra todos nós, pros nossos animaizinhos, sejam gatos, sejam cães, sejam os nossos filhos, sejam os nossos familiares, então, é importante de uma forma geral. Nós temos mais dúvidas e informações, as pessoas que quiserem, assim, alguma informação adicional, então, entre em contato pelo Facebook, né, também pelo nosso site, pra que possam acessar informações, perguntas, dúvidas, né, a gente, dentro do possível, a gente, nós somos... A gente tem os auxílios de veterinários. Sim, nós somos voluntários, mas a gente sempre procura dentro dos assuntos, pesquisar, ter orientação, a gente sempre tem muita orientação dos nossos parceiros na causa, que são os médicos veterinários, né, estão sempre nos ajudando, nos orientando, e é importante também a gente trocar essas informações, perguntas, questionamentos, dúvidas, né, Thaia? Que o pessoal entre em contato com o site, com, através do Facebook, ou procure a ONG, de qualquer MEI possível. É isso aí, então. Nós agradecemos pela atenção, e leve sempre seu animalzinho ao veterinário, dúvidas, sempre, nunca deixe seu animal adoecer, seu animal ficar prostrado. Nós encerramos mais uma vez o programa. Um abraço a todos. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.